Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Gameplay Disney Run aqui para o canal. Nessa Gameplay de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês aonde que está localizado essa melhoria de bloqueio de diferencial para esse caminhão aí, o Tatra Phonics, e uma outra melhoria que ela vai vir para o Tatra Force. O Tatra Force eu ainda não desbloqueei, eu vou desbloqueá-lo ainda, mas a gente já vai aqui nesses dois mapas pegar essas duas melhorias, porque uma dessas melhorias está bem aqui nessa ilha e uma outra melhoria está lá no outro mapa. Então, para começar, eu acho que essa daqui vai dar uma emoção e ela está bem pertinho da garagem, Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou primeiro lá na outra melhoria do outro mapa, e para isso eu vou usar esse jipinho aqui, o Renegade, tá? Então, eu vou mostrar primeiro a melhoria que está no outro mapa e depois a gente volta para essa daqui. Já estamos aqui pertinho de chegar no portão do outro mapa, e assim que a gente carregar o outro mapa, eu vou mostrar a localização dessa melhoria para vocês. Bom, pessoal, saindo da garagem, podem ver que o meu jipinho está aqui, essa outra melhoria, ela vai estar bem aqui, entre essas árvores, perto da estação, perto dessa estação aqui, Antonovica. Beleza, pessoal? Então, a gente vai achar um caminho aqui menos pior para poder chegar lá. E o caminho que eu vou fazer, pessoal, eu vou passar numa rota que eu chamo ela da rota de ir por fora, tá? Eu vou passar nessa rota aqui. Vou passar aqui por dentro e chegar nessa melhoria que ela está aqui. Vambora. Vamos passar na rota por fora, então, tá? Essa aqui é a rota, beleza. Eita! Não estou entendendo o que aconteceu aqui, mas vamos ver se a gente consegue... Acho que deu um bug no terreno ali, hein? Vamo que vamo. O terreninho aqui é acidentado, por isso a gente está vindo de jip. Um pequeno save aqui. É, temos uma travessia que esse jipinho vai ter que se superar, hein? Eu vou baixar a rotação aqui para evitar maiores problemas e a gente não cavar buraco para atolar. Vamo que já vai ter antes da rota. Vamo que já vai ter muito o carro lá. A vantagem do jipinho é que ele é pequeno, a gente consegue contornar os obstáculos piores do game, desse mapa. Uou, vai tombar aqui? Não. Uou. E ali a gente já está bem próximo da melhoria. Vamos sair dessas pedras aqui, o jogo não vai vender essa melhoria fácil para nós não. Um lugarzinho bem acidentado. Mas a vantagem do Renegade é que ele é pequeno e passa em qualquer lugar. Então, essa melhoria aqui, vou abrir o mapa aqui mais uma vez para vocês verem onde a gente está. Então, bem aqui ao lado da Estação Antonovica. Beleza, pessoal? Temos aí a melhoria do 4x4 acionável, do bloqueio de diferencial e a lista de veículos é para o Tatrafonics. Então, o bloqueio de diferencial do Tatrafonics, para quem perguntou aí, está nesse mapa aqui, na Reserva Natural de Antonovsk, do lado da Estação Antonovica. Beleza? Bom, pessoal, sabendo que a outra melhoria, pelo que eu já vi, ela está aqui no meio desse rio, tá? Ela está entre essas duas ilhas aqui, se eu não me engano. Eu acho que eu vou precisar de um caminhão com snorkel. E já que o nosso Tatrafonics está completamente desbloqueado, com todas as melhorias, eu acho que esse é o melhor momento para a gente colocar o motor que a gente desbloqueou para ele lá em Amuro Blast. Vamos com essa pintura verde aqui e vambora. Vamos fazer esse percurso aqui e ver por onde que a gente vai chegar nessa melhoria. Bom que a gente já vai botar o nosso Tatrafonics aí para ser testado. As rodas de trás dele também parece que viram um pouquinho. Vamos ver como é que esse caminhão vai performar. Eu já podia ter descido ali à esquerda, mas como eu já marquei ali em cima, eu vou descer ali em cima. Bom, agora é que vai separar os homens dos meninos, hein? O negócio é o seguinte, parece que tem um certo de um caminho por aqui, se eu não me engano, né? Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, hein? Uhul! Ele está indo que parece que não tem nada na frente dele, né? Vambora, vamos ver como é que vai funcionar isso daqui. Nem liguei... O bloqueio ainda não, hein? Ó, eu acho que eu já vi lá no topo da tela lá em cima, ó, já vi o local de melhoria, hein? O círculozinho amarelo rodando lá em cima. Aqui, ó, é pegadinha. Conheço isso. Pegadinha. Dá pra sentir que o caminhão é pesado, mas ele está performando bem. Inclinações, inclinações. Ó, opa. Bom, a dispersão dele é bem devagar, não atende rápido. Ó, estou jogando tudo pra esquerda e ele não está indo ainda. E eu acho que eu vou por baixo de uma vez, que aqui por cima eu não vou ter como descer. Só que a gente vai descer evitando inclinações. Aqui não parece fundo, hein? Dá pra chegar aqui com um jipi normal também, se quiser. Local de melhoria descoberto. Mais um bloqueio de diferencial e a lista de veículos está aí para o Tatra Force. Aqui a gente vai desbloquear ele já já, se possível, em live stream. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham curtido aí. E eu tenho ajudado vocês com a localização do bloqueio de diferencial para o Tatra Force, aqui nas dependências da fábrica. E o bloqueio de diferencial para o Tatra Fonics, lá na reserva natural de Antonovski, bem do lado da estação Antonovica. Muito obrigado pra quem ficou assistindo esse vídeo aqui até agora. Deixa um like se curtiram e se inscrevam no canal para não perderem os próximos. Forte abraço e até a próxima. Fui!